Aqui na Bahia, perto de Arraial da Espina, tô aqui com a Rafa, a Rafa é uma gracinha. Vocês precisam conhecer a Rafa. E aqui é a costa do Desculpimento, a gente tá em cima da falésia, olha que lindo. Como é da praia mesmo, Rafa? Praia de Pitinga. Praia de Pitinga, Rafa é nativa, Rafa é do local. Baiana. Baiana total. Acerta o tambaí, Arraial da ajuda, e a Rafa.